Oi, oi. Presta atenção nessa história. Um homem sofreu uma tentativa de homicídio 12 horas depois que uma loja de celulares foi assaltada. Estas duas situações aconteceram no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, e a polícia acredita que estão relacionadas. Isso porque um funcionário de estabelecimento teria reconhecido um dos suspeitos. A partir daí, o proprietário do estabelecimento foi até a casa do suposto ladrão, acompanhado do irmão adolescente e de um outro homem. Na residência, o então suspeito foi atingido com um tiro. A Brigada Militar foi chamada para atender a ocorrência e foi quando começaram as investigações. A partir de então, a polícia constatou o envolvimento do dono da loja de celulares. A então vítima passou a ser suspeito, foi preso e encaminhado à penitenciária modular de Montenegro. E aí, nesse caso, o suspeito é que passou a ser a vítima. Ele está hospitalizado. A polícia vai ouvi-lo para saber do envolvimento dele nesse assalto à loja de celulares. Nesse roubo, que teria motivado toda essa história, foram levados 25 celulares e capas para tablets. Este foi o Destaque do Boletim NH News. Eu te encontro a qualquer momento com mais notícia da região em vídeo. Até mais!